O Prêmio Nobel de Economia 2024 foi para pesquisadores que estudam diferença na prosperidade das nações. Os especialistas buscam explicar por que há países mais ricos e mais pobres e o que está por trás da desigualdade. Bruna Milan. O turco-americano Darren Acemoglu e os britânicos-americanos Simon Johnson e James A. Robinson foram anunciados como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Este ano decidimos ter um prêmio que eu acho que é sobre uma das nossas maiores questões, que é porque os países ricos são muito mais ricos do que os países pobres. Por que os países pobres são tão pobres? Por que eles permanecem pobres por tanto tempo? E os três laureados estudaram essa questão há pouco mais de 20 anos. Eles começaram e chegaram, achamos, a conclusões muito interessantes e muito úteis. Ao estudar os diferentes sistemas políticos e econômicos introduzidos pelos colonizadores europeus em todo o mundo, os três estudiosos demonstraram uma relação entre instituições e prosperidade. O Comitê Decisor do Prêmio avaliou o porquê dos 20% de países mais ricos do mundo são, atualmente, cerca de 30 vezes mais ricos do que os 20% mais pobres. Segundo a academia, os laureados deste ano adicionaram uma nova dimensão às explicações anteriores para as diferenças atuais na riqueza dos países ao redor do mundo, mostrando que as diferenças regionais entre os climas, principalmente, não podem ser analisadas sem antes entender quais instituições sociais foram implementadas em cada país. A Semoglu e Johnson são professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Robinson é professor da Universidade de Chicago. O Prêmio de Economia, oficialmente chamado de Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, foi criado em 1968 e concedido pela primeira vez em 1969. A homenagem não fazia parte do grupo original de cinco prêmios estabelecidos pelo testamento do industrialista sueco Alfred Nobel.